E o depósito da Carpeta Express é enorme, a festa é muito grande, o desconto então é do tamanho de um trem. Olha só, esse carpete de madeira quanto você vai fazer? De R$ 29,00 nós vamos fazer ele R$ 22,90 colocado. Já já nós vamos voltar com mais novidades pra você.